o salve galera beleza todos aqui de novo adriano da tv modbus então galera vou trazer pra vocês aí a atualização aí do brasil mapa v4 e agora a versão 1.27 então será disponibilizado aí na versão beta devido a teve alguns contratempos aí tendo na versão ponto 27 beleza ó presta atenção que eu vou dizer pra vocês aí ó nessa versão beta aí vai ter carga de caminhões de ônibus mas porém o ônibus estarão muito difícil de aparecer tá uma coisa bem explicadinha aí mas sendo encontrado aí no nome no com o nome de passageiros tá começa quem for começar começa com o caminhão aí faça algumas viagens aí aqui ó posteriores aí beleza e depois que você fazer essas viagens aí ó usando o mod do px ativando tá desde o início do perfil aí ó não precisa descompactar nada tá a pasta aí beleza novamente vou falar para vocês aí ó ó as cargas de passageiros ônibus estão muito poucas tá elas serão encontradas aí apenas em empresas ó usa o quando você foi é caçar a carga aí de passageiros é que vocês fazem vai lá no menu de cargas lá para você se orientar lá beleza vocês podem achar lá para vocês achar o o a carga de passageiros para quem for jogar de ônibus aí beleza vai estar dois links aí do mapa e o link do px beleza é isso que eu tenho deixar aí pra vocês aí galera um bom jogo a todos um abraço a todos os inscritos do canal aí e bom divertimento para vocês se gostou do link deixa um like aí e os créditos nosso amigo Jonatas Noronha aí o autor do mapa aí Brasil mapa v4 beleza os créditos é todo a ele aí um forte abraço a todos aí fique com Deus e fui